Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. É a TVE abrindo espaço todos os finais de semana para a produção jornalística das emissoras parceiras pelo interior do estado. E de primeira vamos para Santa Cruz do Sul conhecer o projeto Quintais Orgânicos, que distribui mudas de árvores frutíferas. Criado pela Embrapa Pelotas, o projeto atende 11 municípios da região e a área plantada já chega a 25 hectares. A parceria entre a Embrapa e a Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul é antiga. Prova disso é que pelo oitavo ano é realizado o incentivo à produção familiar de alimentos sem agrotóxicos. O projeto chamado Quintais Orgânicos de Frutas consiste numa plataforma para fomentar as boas práticas agrícolas e assim contribuir com a segurança alimentar e ambiental das comunidades. O projeto visa além da segurança alimentar, da saúde das famílias, a diversificação, mudar um pouco a matriz produtiva e ser uma fonte inspiradora de geração de renda também. Porque o quintal é pequeno, são cinco plantas de cada espécie, mas dali se permite, após a produção, ou consumir a produção, ou doar para o vizinho, ou vender, ou agregar valor. Dentro do quintal também temos pesquisadores trabalhando a agregação dessas frutas e hortaliças, transformando elas em doces, sucos, iogurtes, geleias. Então, no fundo, o projeto é transferência de tecnologia. Ao longo desses oito anos, já foram entregues 156 quintais orgânicos aos jovens agricultores da EFASC, em mais de dez municípios da região. Cada quintal é composto por 75 mudas frutíferas de 18 espécies diferentes. Neste ano, 20 famílias de estudantes da escola integraram o projeto, que além das mudas de frutas, também fornecem mudas de hortaliças e sementes. Para o coordenador da EFASC, o estudo feito através do recebimento dos quintais orgânicos é muito importante para o processo educativo da escola. Tem toda uma discussão sobre a preparação do solo, tem toda uma discussão sobre os tratos e manejos depois, durante o momento que for implantado o quintal orgânico, o próprio local de implantação. Então, se pensa toda a fruticultura no arranjo dos quintais orgânicos. Então, a partir dessa lógica, por dentro do plano de formação da escola, a gente organiza as possibilidades que esse jovem vai ter de implantar o projeto. No projeto, são utilizadas variedades que produzem tanto no verão quanto no inverno. Os alunos Silva e Fábio receberam no ano passado os quintais, quando estavam no segundo ano da escola. Segundo eles, o cultivo de frutas enriqueceu a propriedade. Então, a partir disso, eu comecei a relação entre a formação aqui na IFASC e aplicando isso na propriedade. Então, teve essa relação da teoria e da prática. Você está plantando fumo, está fazendo alguma atividade, tem uma frutífera, você vai lá e come. Então, é importante também trazer essas espécies nativas, que não se tem mais, para as pessoas começarem a ver. E dentro da propriedade, a família ajudar em todo esse processo e buscando a produção orgânica e agroecológica. Antes de entrar na escola, a gente já ouvia falar desse projeto, ele sempre foi bem visto pelos alunos que já saíam da escola. E aí, chegando na escola, tinha as listas para se inscrever, eu me inscrevi e aí no segundo ano foi contemplado. Aí, eu levei as mudas frutíferas para casa, juntamente com a família, e implantamos na propriedade as 70 espécies. Nós fomos até o interior de Sinimbu, na propriedade da família do Fábio. A dona Marli é mãe dele e garante que ficou muito feliz quando soube do projeto, porque até então a família não tinha um terreno de árvores frutíferas. Eu fiquei facer quando teve essa oportunidade de ele trazer os quintalos orgânicos para a gente, que a gente nunca teve. Quando ele veio e tirou as medidas dos arvoredos, o pai dele foi a loucura. Tirou muito espaço, porque no meio ia sobrar muita terra que não ia ser aproveitada. E daí foi onde o guri, o Fábio, teve a oportunidade de fazer o PPJ dele para não deixar aqueles pedaços ali de fora, sem plantar nada. Então, ele plantou alho e cebola ali. É uma importância boa, porque a gente vai ter a fruta para tirar, para comer, porque aqui é um lugar distante para a gente poder ir comprar. Às vezes tem o dinheiro, mas é distante para ir comprar, porque não tem como ir lá só para isso, comprar a fruta. Então, a gente tem na propriedade dele. Alimentação saudável é o que muita gente quer. E o projeto vai ao encontro desse objetivo. Afinal, alimento bom é alimento saudável e sem agrotóxico. Já em Arroio do Meio, a parceria entre Poder Público e Moradores vai deixar a cidade mais verde e mais bonita. O edital do programa Abrace um Jardim foi lançado no final de agosto e já recebeu dezenas de inscrições. A ideia é compartilhar as responsabilidades, manter os locais públicos limpos e bem cuidados. A comunidade de Arroio do Meio, ela possui uma característica muito forte de cuidar do seu jardim, do seu espaço, manter ele bem florido, bem cuidado. E, às vezes, nos espaços públicos, o município não consegue chegar da forma que deveria, com a frequência necessária ou da maneira ideal de cuidar dos espaços. Então, buscando uma forma disso acontecer e de valorizar esses espaços também, a gente proporcionar uma parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada. Então, para esses espaços ficarem também bonitos, agradáveis, para as pessoas participarem. Para adotar uma área verde, é preciso procurar a Secretaria de Meio Ambiente, preencher requerimento e abrir protocolo. Além disso, apontar o local escolhido e as ações que pretende executar. Podem ser pessoas físicas, empresas, grupos de amigos, instituições, entidades, associações de bairro, grupos de família, que podem adotar os espaços, as áreas verdes do seu bairro, praças, canteiros. Podem fazer a parceria entre si e adotar mais de um espaço também. Então, em contrapartida, vão poder colocar lá naquele local uma placa indicando que estão cuidando desse local. Então, quem passa por ali vai saber, não, essas pessoas, essa empresa, esse grupo, está mantendo esse local bonito, bem conservado, para ser aproveitado pela comunidade. Para os moradores da Avenida Carlos Suri, bairro Emoré, manter o canteiro central limpo e florido já virou rotina. Sefredolino é um dos moradores que há 16 anos embeleza o local. A gente corta, né, a cerquinha, a grama para baixo, cuida as lixeiras também, para o lixo não estar espalhado embaixo das lixeiras e coisa, né, para deixar tudo verdezinho, bonito, né. O que eu faço, eu cuido, né, então, fazer as pessoas se pertencerem a esse local, ajudarem na conservação, na manutenção, elas vão participar mais, vão aproveitar mais esses espaços também e vão se valorizar também. O município procura essa parceria com a comunidade. Sempre trabalhando de forma conjunta, né, nada se faz sozinho, estão buscando sempre parcerias da melhor forma para beneficiar tanto ao município como aos cidadãos, né, que é o que a gente sempre busca. Pequenos gestos, sejam eles individuais ou em conjuntos, que tornam a cidade um lugar melhor para se viver. O Pelo Rio Grande faz uma pausa e volta daqui a pouco. Fique com a gente. Em Lajado, um projeto torna ainda mais fácil exercer a solidariedade. O container solidário recolhe todo tipo de doação a qualquer hora do dia. Confira. Quem caminha pela Praça da Matriz percebe um container colorido que chama a atenção. Essa é uma iniciativa para arrecadar roupas, cobertores e calçados a entidades da região, proposta do capítulo Cavaleiros Templários do Vale do Taquari, pertencente à Ordem Demolay. A proposta já existe há 12 anos em Santa Rosa, também por iniciativa da Ordem Demolay. Em Lajado, a ideia surgiu durante uma aula de empreendedorismo. O container existe em vários países e a ideia deste em particular veio de Santa Rosa, onde um membro do nosso capítulo, Gabriel Escarello, juntamente com três outros colegas, fizeram uma cadeira de empreendedorismo social na Univates e decidiram, juntamente com o apoio e patrocínio do capítulo, tornar essa ideia realidade aqui em Lajado. Além de ajudar o próximo, a ideia é imobilizar a região e mostrar a importância de ações voluntárias como essa. Nós arrecadamos muitos alimentos, roupas como container e a gente vai nas entidades fazer doações, a gente pesquisa, a gente faz um levantamento de quem mais necessita para a gente doar futuramente. É muito importante para que as pessoas que não têm as necessidades que todo mundo, nós temos, para que elas vivam uma vida melhor, que tenham um apoio, que saibam que tem alguém sempre ajudando elas. Outras propostas como essa são desenvolvidas no projeto Vale Solidário. A gente já arrecada, nós mesmos do capítulo fizemos a triagem e classificação das roupas, para depois a gente fazer o levantamento das entidades e as famílias que mais necessitam, para a gente doar a essas pessoas. Há a possibilidade de termos um outro container, mas isso é uma ideia futura. E sempre a gente vai fazer doações em todos os lugares, de vez em quando a gente está no supermercado de Lajado e região arrecadando alimentos para a gente fazer a vida de alguém melhor. Quem quiser ajudar pode deixar sua doação no container na rua Borges de Medeiros, na Praça da Matriz, em Lajado. Uma oficina na Universidade de Passo Fundo apresentou a professores da região norte do estado uma proposta diferente de atividade, confeccionar bonecas de pano. Além de ensinar as técnicas de costura, o curso chamou a atenção para o tema do respeito à diversidade. Estamos na brinquedoteca da Faculdade de Educação, na Universidade de Passo Fundo. Aqui, professores de cidades da região e também estudantes dos cursos de pedagogia e design de moda estão criando bonecas de pano, com um olhar mais social. Todos os bonecos apresentam um diferencial. Temos um bonequinho cego, criança obesa, sem um dos membros do corpo. Por isso, esta turma solta a imaginação. Temos bonecas de todas as cores, de diferentes formas e dificuldades. Dentro da questão social, a sua boneca vai ser como? A minha boneca vai ser extrábica, sardentinha, né? Aquela aluna tímida que não se envolve muito, que fica meio de lado sempre e às vezes é vítima de bullying. Estas professoras são da educação básica de escolas públicas e privadas. Tudo o que foi aprendido aqui vai ser repassado aos alunos em sala de aula. Como a gente participa com as turmas de educação infantil, a primeira infância, é muito importante que eles tenham contato e vejam como a gente pode desenvolver as atividades com os bonequinhos que a gente está confeccionando. Por exemplo, esse que tu fez? Esse é uma menininha bem tradicional, né? Cabelo bonitinho. Mas aparentemente normal, dentro do estereótipo que a gente... Isso, tradicional, normal que a gente diz. Esse projeto Caixas para Brincar, você resgata a criatividade e o aluno ter que criar os seus brinquedos. Hoje em dia nós temos os alunos muito no celular, muito no computador, sem criatividade para buscar as brincadeiras e eu achei assim bem interessante. E além do aprendizado em corte e costura, outra lição foi praticada aqui. A reciclagem. Nós temos lá no curso de moda uma preocupação em reutilizar a sucata têxtil, o que sobra de trabalhos acadêmicos das alunas. Então tivemos uma ideia de fazer algumas oficinas de ecodesign, onde a gente reutiliza material têxtil e sobra muito tecido, muito retalho, muita botõezinha, zíper. A iniciativa integra o projeto Caixas para Brincar, dentro das comemorações dos 60 anos da Faculdade de Educação. No próximo bloco, fazemos um passeio pelo Jardim Botânico de Lajardo. A gente já volta. Pesquisas já confirmaram que a natureza pode ter um grande impacto sobre o bem-estar físico e emocional das pessoas. Então, que tal reservar um dia ou um final de semana para esquecer da rotina agitada? Aqui no Rio Grande do Sul, são várias as opções de passeio para ficar junto à natureza. Hoje, a gente conhece o Jardim Botânico de Lajardo. Um lugar para quem quer se desligar do mundo. Muito verde, plantas exóticas, flores e animais raros. A gente até poderia estar falando de um lugar de difícil acesso em meio aos confins do Estado. Mas não. Esse cantinho fica pertinho da área urbana do município de Lajardo, na região central do Rio Grande do Sul. O Jardim Botânico da cidade é considerado um dos mais bonitos do Estado e fica a cerca de um quilômetro do centro. A primeira coisa, quando a pessoa entra, ela vai olhar para os lados e elas vão ver algumas árvores. E essas árvores, então, são das nossas coleções botânicas. Então, o que é isso? São árvores que a gente tem todas identificadas, o nome, e a gente acompanha. Então, a data de florescimento delas, a época em que elas frutificam. Então, a gente usa, inclusive, elas para coletar semente e para a produção de mudas do horto florestal. Aqui são 26 hectares de área verde com espécies exóticas de plantas, belas paisagens e trilhas na mata. E por falar em trilhas, essa turminha da Escola Municipal Carlos Gomes, da cidade Marques de Souza, vizinha de Lajardo, está animada para conhecer e respirar o ar puro da trilha, que tem 500 espécies de árvores já catalogadas. E você, bora se aventurar também? A trilha da cascata tem placas como esta, por toda a extensão. Assim, os visitantes sabem qual espécie estão tendo contato. E quando a gente entra na mata, de cara, dá para perceber que a temperatura muda. Aqui o ar é puro e a prova está à vista de todos. Esses fungos rosados indicam a pureza do ar. A maioria das espécies daqui só crescem em ambientes sem poluição. Ah, e os fungos não pensem que prejudicam as árvores. Eles não causam mal nenhum. A melhor parte da visita guiada fica por conta dessa cascata. O barulho da água se mistura com o som dos pássaros. Aí não tem como ficar sem apreciar essa beleza natural. Eu gostei mais de ver a cascata. Eu gostei mais de ver a pegada do tatu, a cascata e todas as árvores. Eu gostei mais de ver o esquilo e também me gostei mais de ver as pegadas do tatu. De volta para a área central do jardim, outro atrativo é o horto florestal. Ele é destinado ao cultivo de plantas nativas e exóticas que são usadas para o reflorestamento e o comércio. Aqui a gente tem duas espécies de goiaba. Uma que é a goiaba nativa, mais conhecida como araçá, que é essa daqui. Esse aqui é o araçá vermelho. E essa aqui é uma espécie de goiaba, que é a goiaba conhecida comercialmente, que a gente compra no mercado, a goiaba vermelha. E ela é exótica, ela é originária do México. Ambas essas frutas podem ser plantadas inclusive em vaso dentro de casa. Outro caminho todo especial é esse orquidário. São quase 40 espécies de orquídeas, além de 10 tipos de cactos e 10 de bromélias. As orquídeas foram recuperadas de outros lugares e agora voltam a florir. Essa é uma maxilária. As orquídeas, a grande maioria fica fixada em troncos de árvores. Muita gente olhando isso acha que ela está atirando no cliente da árvore por estar ali grudada. Mas na verdade não, ela só usa os troncos para se fixar, para ficar em uma posição que tem umidade adequada e iluminação adequada para ela. Além das escolas, muita gente vem visitar o jardim para se desligar do mundo lá fora. E não tem jeito. Quem vem para cá tem a impressão de não ver o tempo passar. E a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho